Da janela eu vejo o sol raiar E ainda não dormi Eu ainda não sonhei Pensando em você Essa distância me faz chorar A sua orquência que me faz pensar Você ainda me ama, onde está você? Preciso saber Cadê aquele amor bonito Que me prometeu o infinito? Preciso ouvir de você Diga pra mim de coração Conta de vez qual a razão Que te levou pra tão distante assim de mim Diga pra mim se vai voltar Estou cansado de chorar Quero saber se é só um tempo ou se é o fim Da janela eu vejo o sol raiar E ainda não dormi Eu ainda não sonhei Pensando em você Essa distância me faz chorar A sua orquência que me faz pensar Você ainda me ama, onde está você? Preciso saber Cadê aquele amor bonito Que me prometeu o infinito? Preciso ouvir de você Diga pra mim de coração Conta de vez qual a razão Que te levou pra tão distante assim de mim Diga pra mim se vai voltar Estou cansado de chorar Quero saber se é só um tempo ou se é o fim Diga pra mim de coração Diga pra mim de coração Conta de vez qual a razão Diga pra mim de coração Conta de vez qual a razão Que te levou pra tão distante assim de mim Diga pra mim se vai voltar Estou cansado de chorar Quero saber se é só um tempo ou se é o fim Diga pra mim de coração Conta de vez qual a razão Diga pra mim de coração Você veio pra me fazer feliz Pra minha vida alegrar Nasceu do fruto do amor Para sempre eu vou te amar Menina, criança linda De um amor tão bonito A vida te fará feliz Vou te amar até o infinito Carol, caro menino Carol, caro menino Menina, rara beleza Que me traz tanta emoção É meu céu, minha estrela Tomou conta do meu coração Me enche de alegria Brilha mais que o sol Por isso eu vou gritar no mundo Que o nome dela é Carol, caro menino Carol, caro menino Menina, rara beleza Que me traz tanta emoção É meu céu, minha estrela É meu céu, minha estrela Tomou conta do meu coração Me enche de alegria Brilha mais que o sol Por isso eu vou gritar no mundo Por isso eu vou gritar no mundo E o nome dela é Carol Carol, caro menino Carol, caro menino Carol, caro menino Carol 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 Hoje me lembro com tristeza De tudo que se passou Você me amava tanto Eu nunca te falo Fiquei com seu sentimento Corri quando você chorou E hoje quem chora sou eu Sem ter o seu amor Estou sozinho por aí Perdi você Sei que o erro foi meu O que fazer Tá difícil conviver Na solidão Sem querer eu machuquei Seu coração Sofro de saudade Morro de saudade Por favor volte pra mim Sofro de saudade Morro de saudade Por favor volte pra mim Hoje me lembro com tristeza De tudo que se passou De tudo que se passou Você me amava tanto Eu nunca te falo Fiquei com seu sentimento Sorri quando você chorou E hoje quem chorou E hoje quem chora sou eu Sem ter o seu amor Estou sozinho Por favor volte pra mim Por favor volte pra mim Sofro de saudade Sofro de saudade Por favor volte pra mim Sofro de saudade Sofro de saudade Você esperou Você esperou Um grande amor Sofro de saudade Sofro de saudade Fiquei sem entregar Fiquei sem entregar O meu carinho Se na sua estrada Não houve flor Foi só tristeza enfim E em cada dia Sem ter amor Foi tudo tão ruim Vou confessar então Meu coração Não quer mais existir Meus olhos vermelhos Cansados Cansados de chorar Querem sorrir Ah Por isso foi que eu decidi Não fico nem mais um minuto Aqui eu vou Buscar o meu amor O meu amor Eu nunca tive alguém Agora vou Olhar você Meu bem Quarte o meu coração E nunca mais Eu vou deixar você Tão só E nunca mais Eu vou ficar Também tão só Por isso foi que eu decidi Não fico nem mais um minuto Aqui eu vou Buscar o meu amor O meu amor Eu nunca tive alguém Agora vou Olhar você Meu bem Quarte o meu coração Que nunca mais Eu vou deixar você Tão só E nunca mais Eu vou ficar Também tão só E nunca mais Eu vou deixar você Tão só E nunca mais Eu vou ficar Também tão só Eu vou deixar você Fecha os olhos E sinta Um beijinho agora De alguém que não vive sem você E nem pensa, nem gosta de outra menina Que tem medo de lhe perder Todo amor desse mundo parece, querida Está dentro do meu coração Por favor, queridinha, divida comigo Um pouco da minha paixão Coisa linda, coisa que eu adoro A gotinha de tudo que eu choro Coisa linda, coisa que eu adoro A gotinha de tudo que eu choro Fecha os olhos e sinta um beijinho agora De alguém que não vive sem você E nem pensa, nem gosta de outra menina Que tem medo de lhe perder Todo amor desse mundo parece, querida Está dentro do meu coração Por favor, queridinha, divida comigo Um pouco da minha paixão Coisa linda, coisa que eu adoro A gotinha de tudo que eu choro Coisa linda, coisa que eu adoro A gotinha de tudo que eu choro Coisa linda, coisa que eu adoro Coisa linda, coisa que eu adoro Ah, meu amor Quando você vai embora A solidão me sufoca E eu começo a chorar Sei que você Nem sei o seu destino Não se preocupe comigo A vida é mesmo assim Eu sinto o teu cheiro Que ficou em mim E morro de saudade Dos carinhos teus Volte amanhã Eu quero você de novo Preciso sentir o teu corpo Você me faz feliz Volte amanhã Eu quero você de novo Preciso sentir o teu corpo Você me faz feliz Você me faz feliz Ah, meu amor Quando você vai embora A solidão me sufoca E eu começo a chorar E eu começo a chorar Volte amanhã Volte amanhã Volte amanhã Eu quero você de novo Eu quero você de novo É isso aí. A nova solidão bateu, eu vou chorar No meu coração vacio, sem ninguém pra me amar Estou perdendo todos os santos por aí Sem carinho, sem amor, sem rumo cedo pra seguir Quero ter alguém pra dividir o teu espato Quero colar o carinho, o meu abraço Quero ter alguém que me faça acreditar Que ainda existe um grande amor Que me traga o meu sorriso que o tempo apagou Que me faça acreditar Que ainda existe um grande amor Que me traga o meu sorriso que o tempo apagou Quero amor, quero amar Quero amor, quero amar Quero ter alguém pra dividir o meu amor Quero ter alguém que me faça acreditar Que ainda existe um grande amor Que me traga o meu sorriso que o tempo apagou Que me faça acreditar Que ainda existe um grande amor Que me traga o meu sorriso que o tempo apagou Quero amor, quero amar Quero amor, quero amar Quero amor, quero amar Quero amor, quero amar Foi bom demais te possuir e me pegar Quanta paixão num romance à beira-mar Ai, 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 ai Vem, vem, meu bem, pra ficar comigo Ai, 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 ai Sem você, neném, a vida não tem sentido Aonde quer que você fosse me chamar eu vou Todo dia, toda hora com você já tô Eu vou se você me chamar, já tô se for pra namorar Eu vou com você pra qualquer lugar Eu vou de avião ou de trem, até vou de carro também Eu faço de tudo pra te amar Ai, 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 ai Vem, vem, meu bem, pra ficar comigo Ai, 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 ai Vem, vem, meu bem, pra ficar comigo Vem, 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 sem você, neném, a vida não tem sentido Aonde quer que possa fosse me chamar, eu vou Outro dia, toda hora com você, já tô Eu vou, se você me chamar, já tô Se for pra namorar, eu vou Com você pra qualquer lugar Eu vou, de avião ou de trem, até Vou de carro também, eu passo de tudo pra te amar Ai, 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 ai Vem, vem, meu bem, pra ficar comigo Vem, 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 ai, 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 ai Sem você, neném, a vida não tem sentido Ai, 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 vem, vem, meu bem, pra ficar comigo Ai, 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 sem você, neném, a vida não tem sentido Ai, 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 vem, vem, meu bem, pra ficar comigo Ai, 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 sem você, neném, a vida não tem sentido Ai, 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 vem, vem, meu bem, pra ficar comigo Eu tô sofrendo com a sua ausência Eu tô vivendo de aparência Eu tô sorrindo Morrendo de vontade de chorar Iria o poder pra poder Te esquecer Iria saber o que posso fazer É só te ver Eu sinto o meu coração acelerar Sem te tocar Eu sinto a minha pele arrepiar Ah, só na hora do amor Que eu sirvo pra você Que eu sirvo pra você Eu tô querendo uma definição O legal da sua indecisão Do legal da sua indecisão Do legal da sua indecisão Te amo e não posso negar E nem que eu quisesse esconder Você é a luz que conduz Meu viver, meu amor Tô tendo uma definição, do legal da sua indecisão Te amo e não posso negar, e nem que eu quisesse esconder Você é a luz que conduz meu viver Eu tô sofrendo com a sua ausência, eu tô vivendo de aparência Eu tô sorrindo, morrendo de vontade de chorar Queria o poder pra poder te esquecer Queria saber o que posso fazer, é só te ver Eu sinto o meu coração acelerar, sem te tocar Eu sinto a minha pele arrepiar Só na hora do amor, que eu sirvo pra você Que eu sirvo pra você Tô tendo uma definição, do legal da sua indecisão Te amo e não posso negar, e nem que eu quisesse esconder Você é a luz que conduz meu viver Meu amor Tô tendo uma definição, do legal da sua indecisão Te amo e não posso negar, e nem que eu quisesse esconder Você é a luz que conduz meu viver Você é a luz que conduz meu viver, meu amor Porque é uma definição, do legal da sua indecisão Te amo e não posso negar, e nem que eu quisesse esconder Te amo e não posso negar, e nem que eu quisesse esconder Eu vou te chamar em um vício bandido E vai te arrancar tudo, te deixa perdido por ressentimentos Em um ciclo vicioso de briga, desfechos e reviravoltas Acho melhor perder um pedaço da vida do que a vida inteira Isso eu garanto, já assisti esse filme que sempre termina com choro gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder, você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo Embate, combinamos, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai fora de tudo, bagunça minha calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos beijar agora Acho melhor perder Qual partido perder, você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo Embate, combinamos, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai fora de tudo, bagunça minha calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos beijar agora Te amo e não te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai fora de tudo, bagunça minha calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos beijar agora Tchau, 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 tchau Quando te encontrei De junto não tentei Queria me apaixonar Mas todo amor é assim Como uma história de fim Que tornou conta de mim O que é que eu faço agora Já tentei ir embora Mas meu coração Está preto a você Não sei dizer Pra que vou fazer Pra me livrar De que amor Eu quero mais Pra viver em paz Pra que ser feliz Seja como for Não sei viver O que vou fazer Pra me livrar De que amor Eu quero mais Pra viver em paz Pra que ser feliz Seja como for Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais Não sei dizer o que é que vou fazer Só pra me imitar desse amor Não quero mais pra se ver em paz Pra se ver feliz eu vejo a como vou Não sei dizer o que é que vou fazer Depois que encontrei você Minha vida iluminou Vivemos um momento lindo Tudo agora é amor Esse teu olhar brilhante Chega a me enlouquecer Sinto que estou vivendo só pra te querer Depois que encontrei você Minha vida iluminou Vivemos um momento lindo Tudo agora é amor Esse teu olhar brilhante Chega a me enlouquecer Sinto que estou vivendo só pra te querer Você chegou Com mais bondade que um anjo bom A luz do quarto era azul neon Eu me senti num céu de pura emoção Nossa paixão É mais bonita que o sol de verão E a lua cheia no céu do sertão Nada é mais bonito que nossa paixão E a lua cheia no céu do sertão Pois que encontrei você Minha vida iluminou Vivemos um momento lindo Vivemos um momento lindo Tudo agora é amor Esse teu olhar brilhante Chega a me enlouquecer Sinto que estou vivendo só pra te querer Depois que encontrei você Depois que encontrei você Depois que encontrei você Depois que encontrei você Minha vida iluminou Vivemos um momento lindo Tudo agora é amor Esse teu olhar brilhante Chega a me enlouquecer Sinto que estou vivendo só pra te querer Você chegou Com mais bondade que um anjo bom A luz do quarto era azul neon Eu me senti num céu de pura emoção Nossa paixão É mais bonita que o sol de verão E a lua cheia no céu do sertão Nada é mais bonito que nossa paixão Você chegou Com mais bondade que um anjo bom A luz do quarto era azul neon Eu me senti num céu de pura emoção Nossa paixão É mais bonita que o sol de verão Fala de amor Fala de amor A noite eu me mato em solidão Fico olhando às estrelas Procurando você E você não está Meu coração bate o mais forte Pensamento e vagueia Onde está você Que não vem me amar Que amor é esse que nunca está aqui Sempre por aí Longe de mim Que amor é esse que me faz sofrer E longe de você Não consigo mais viver Vem 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 matar a saudade Que vontade de te ver Sou louco por você Vem Vem A noite eu me mato em solidão Fico olhando às estrelas Procurando você E você não está Que amor é esse que nunca está aqui Sempre por aí Longe de mim Que amor é esse que me faz sofrer E longe de você E longe de você Não consigo mais viver Vem 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 Que saudade, que vontade de te ver Sou louco por você Vem, que traz a felicidade Eu preciso desse amor Seja do jeito que for Na janela vejo o sol da nuvem se esconder Quando eu vi você o dia desaparecer A sua voz foi uma tempestade de verão Que chegou tão de repente e se aborçou de mim Foi tão lindo que sem medo eu fui dizendo sim Mergulhando numa correnteza de emoção Um raio de energia cristalina de loucura e de prazer Vejo um arco-íris no meu céu aparecer Veio como a força de inundação Te amou Vivi num oceano de aguas claras numa ilha tropical Assim como se fosse um colegial Um adolescente, um sonhador Depois o vento te arrancou do braço dos meus Deixando a sombra de um adeus Chuva de saudade no meu coração E da janela eu me pergunto onde andará Se me esqueceu ou se vai voltar Pra mandar embora minha solidão Um raio de energia cristalina de loucura e de prazer Vejo um arco-íris no meu céu aparecer Veio como a força de inundação Te amou Vivi num oceano de aguas claras numa ilha tropical Assim como se fosse um colegial Um adolescente, um sonhador Quero ouvir Depois o vento te arrancou do braço dos meus Deixando a sombra de um adeus Chuva de saudade no meu coração E da janela eu me pergunto onde andará Se me esqueceu ou se vai voltar Pra mandar embora minha solidão Depois o vento te arrancou do braço dos meus Deixando a sombra de um adeus Chuva de saudade no meu coração E da janela eu me pergunto onde andará Se me esqueceu ou se vai voltar Pra mandar embora minha solidão Depois o vento te arrancou do braço dos meus Deixando a sombra de um adeus Chuva de saudade no meu coração E da janela eu me pergunto onde andará Se me esqueceu ou se vai voltar